No 3 eu te ajudo a tirar a máquina do estático, tá? Eu até vou deixar você meio exprimido para a gente ter amplitude, tá bom professor? No 1, 2, 3, vamos! Deixa eu vir, não, fica aí, fica aí! Pera aí, só quero achar um ângulo aqui para te ajudar melhor. 1, 2, 3, vai! Aí! Não vai? Então tá, para aí. Joga na metade. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Não vai ter pausa não, irmão. Esquece isso aí, você não tem mão não. Isso. Controla o joelho. Isso, vai! Acabou o treino, gente. Espero que a mensagem tenha chegado, tanto presencialmente como online. Não é questão, né? Basicamente, eu sempre crio essas situações aqui. Não é porque eu quero que vocês morram no treino, que vocês façam isso com os alunos de vocês. É só para vocês realmente tirarem a dúvida de vocês que quando eu falo assim, ó, não faça isso. Não faça GVT com gente que não tem mais de dois anos de academia. Se fizer o GVT, faz só o GVT. Cara, eu juro para vocês que tem gente que eu dou curso, a pessoa me pergunta, posso fazer dois GVTs? Cara, se você fizer o GVT do jeito que ele é, não tem jeito de você fazer dois. Tem jeito de você fazer dois no mesmo dia se você trocar o grupamento muscular. Aí até dá. Para o mesmo grupamento muscular não vai dar. Querem tirar o... Quantas séries nós chegamos, professor? Foi sete, quatro, foi onze, doze. É o número de séries que eu e o Bruno que treinamos juntos a gente aguenta. De doze a quinze séries. A gente não consegue fazer mais do que isso. Sendo que algumas eu não faço até a falha. Então, quando vocês me perguntarem do volume semanal para cada grupamento muscular, mantenham isso em mente. Eu acredito que, infelizmente, tem muita gente que faz um número muito exagerado de séries porque faz essas séries muito mal feitas. Aí eu quero fazer uma conta com vocês agora, para vocês entenderem todo o curso de musculação de vocês. Quantas vezes eu olhei para vocês e falei assim... Então, nós fizemos aqui hoje doze séries, né? Quantas vezes eu cheguei para vocês e falei assim... Não divide treino de iniciante em AB. Falei várias vezes, né? Por quê? Porque, pensa comigo. Você dividiu o treino do iniciante em AB, tá bom? Aí ele vai fazer o A duas vezes na semana, não vai? Em tese, ele teria que fazer três séries de extensor e três séries de leg, por exemplo. Já imaginou se ele fizer seis séries assim e num outro dia fizer mais seis séries assim? Você já tem doze séries semanais. Você está acabando com o cara. O que ele vai ter que fazer para conseguir completar essas doze? Vai fazer tudo mal feito. Aí ele vai ser aquele cara que vocês xingam, que chega na academia para vocês e fala assim... É só isso que eu vou fazer? Não. Quando ele terminar o leg, ele vai pedir para não fazer mais. Não porque vocês vão dar GVT, porque as séries que ele vai fazer vão ser bem feitas. Ele vai sentir suficientemente a musculatura e vai entender que ele não está pronto para fazer divisão de treino, não está pronto para fazer AB ainda. Que o AB é outro momento para ele. É isso que eu preciso que vocês entendam. Melhorem as séries, melhorem a técnica, melhorem a execução de cada série, que o aluno não vai ficar pedindo para você encher de exercício. Porque aqui nós vemos um exemplo prático de um cara super treinado que fez doze séries. Como que a gente pode aceitar que alguém iniciante conseguiria fazer seis na segunda disso daqui e seis na quinta? Seria muito difícil, né? Ia ficar muito dolorido, que é o que acaba acontecendo, não é? Ou ele não aguenta e faz meia boca. Então, essa é uma coisa que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Porque às vezes tem atleta de bodybuilding que chega para mim e o professor, estou fazendo 40 séries semanais. Tá bom. Eu quero saber que treino que você está fazendo, não precisa aguentar 40 séries semanais. E é por isso que eu sempre falo, cuidado para não aumentar o volume muito rápido. Porque um cara que estiver treinando personal com vocês há dois anos, se você aumentar o volume toda hora, com um ano de personal ele já vai estar fazendo 40 séries semanais. Vai perder o sentido do treino. Então, eu gosto do volume, acho que o volume é uma variável muito importante. Mas a gente tem outras coisas para mexer no treino. Por isso que eu não sou a favor desse tipo de comentário. Ah, volume é a melhor variável do treinamento de força. Volume e carga são os determinantes. Cara, num treino completo não tem essa de volume e carga são os determinantes. O que é determinante é o conjunto do treino. Porque se eu coloco a nórdica reversa no começo, como primeiro exercício, ele ia fazer o quê? 50 repetições? Se for uma menina que tem o tronco mais leve, ela vai começar a nórdica reversa e vai fazer 50 reps na primeira série. Então, a nórdica reversa não é para estar no começo. É para estar do meio para o fim. Porque é um exercício com o peso do corporal, então você já tem que estar fadigado. A não ser que você aceite que você vai começar por ela para fadigar o quadríceps, fazendo várias repetições. Aí já é uma estratégia. Mas no geral, o posicionamento desse exercício deveria vir do meio para o fim do treino. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro?